Um dos maiores mistérios da obra de One Piece é sobre o paradeiro das armas ancestrais. No caso, temos o conhecimento de Pluton e Poseidon, mas ainda não sabemos a localização de Uranus. Mas, afinal, por onde estaria essa arma durante todo esse tempo do mangá? Será que existe alguma nação que tenha um controle sobre ela? Ou o seu paradeiro ainda é um completo mistério? Música Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal! Vamos aqui para a nossa edição 29 do Professor de Ohara. O nosso quadro de perguntas e respostas relacionados ali ao mangá de Eiichiro Oda. E se você realmente está curioso, se perguntando sobre todas essas questões que vamos apresentar aqui nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do Discord, a gente sempre está falando dos spoilers de One Piece e também avisando quando tem mangá novo na área, quando tem capítulo novo na área. Você também pode ajudar o canal do Geek Brasil nos patrocinando, se tornando membro aqui do canal ou inscrito lá na Twitch e assim você pode fomentar os nossos conteúdos ainda mais. É claro, vai comprar algo lá na Amazon, pense com carinho, comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda a gente com aquela comissãozinha. O Senhor Corvo traz a primeira pergunta aqui relacionando a este novo universo dos Shishibukais. Fala, LP, beleza? Já que os Shishibukais não tem mais aliança com a Marinha, na sua opinião, para onde os Shishibukais vão, sendo que o Jimby já se uniu ao chapéu de palha? E os outros Shishibukais para onde vão? Vai ter live ali do Professor de Ohara 30, que nem o Nero Correio teve, Professor de Ohara 29. Vamos começar a sua pergunta de trás para frente, né? Eu acredito que talvez tenha, talvez tenha aí na quinta-feira que vem alguma live assim, ou pelo menos na quarta-feira ou adiante, o Professor de Ohara para rolar live na quarta. Vamos ver aí se eu consigo organizar uma galera para falar de One Piece, conversar um pouco mais sobre One Piece e sobre esse caminhar final da saga de One. Bom, sobre a sua pergunta sobre o Shishibukais, eu acho que é algo bem complicado, porque cada um tem ali a sua personalidade própria, né? Cada um ali tem a sua perspectiva própria e eu acho um pouco difícil de determinar alguma situação, né? Mas vamos lá, né? A gente tem o Kuma, que a última vez que a gente viu no mangá estava sendo escravizado, né? Pela galera ali de Mary Jossi, né? A gente observou que ele estava sendo escravizado pelos Terributos. A gente também tem o Jimby, que já está com os Mugiwaras, como você mesmo falou. Temos o Bug, que provavelmente não vai se unir a ninguém ou pelo menos não vai se unir para ser alguém completamente maléfico ou coisa do tipo, ser alguém ruim, ruim, ruim mesmo. Mas temos o Doflaminho, que está preso e provavelmente não vai permanecer preso por muito tempo. Temos a Boa Hancock, que provavelmente vai se aliar ao Luffy, mas não oficialmente, não para largar o seu bando e entrar dentro do bando do Luffy ou coisa do tipo. Mas sim para ficar ali nas redondezas dos Mugiwaras e ajudar quando for preciso. O Miohawk, de todos eles, eu acho que ele é a perspectiva mais complicada. Por quê? Ele sempre foi o lobo solitário, né? Ele sempre teve essa perspectiva do lobo solitário e coisa do tipo. Então é mais difícil marcar ele sendo de um lado para o outro ou coisa do tipo, né? Não sei se ele se aliaria ali ao Shanks ou coisa do tipo, mas a gente tem que parar para pensar um pouco sobre qual vai ser o destino e o pretexto ali que o Oda vai criar para o personagem. Temos o Lau, que já está aliado ali com o Luffy, né? Não pertencendo aos Mugiwaras, mas fazendo parte ali da frota. Não da frota do Chapeu de Palhas, mas fazendo parte ali de uma aliança. Temos o Crocodile, que também é um outro mistério. Também tem ali um nariz maior do que a cara. Então fica um pouco mais complicado de entender se ele se aliaria ao Barba Negra, assim como o Moriá está sendo um pouco tentado a fazer isso, né? Já que o próprio Kaido exterminou todo o esquadrão do Moriá. Então alguma coisa assim do Barba Negra também colocar o Moriá para dentro, eu acho que faria um pouco mais de sentido. Bom, só os próximos capítulos ou quando os portões de um ano realmente se abrir que a gente vai ter um pouquinho mais desses pretextos para saber onde cada um dos personagens foi parar. O Carlos Eduardo traz uma pergunta bem interessante envolvendo ao legado de One Piece. Qual legado, LP, você acha que One Piece deixará para os fãs depois que a obra for finalizada? Professor de Ohara, 29. Cara, eu acredito que o legado em que One Piece vai deixar é que qualquer história pode ser contada desde que ela tenha uma boa narração, uma boa construção narrativa, né? E também bons personagens, né? Você pode fazer qualquer tipo de história desde que ela tenha um desenvolvimento dos seus personagens e um roteiro bem narrado, né? Um roteiro ali bem construído do começo ao fim. O Oda não ficou esses 20 anos, praticamente foi rara as sagas em que ele oscilou muito para baixo, né? Então, ele já tinha algo muito marrado, muito ali pensado e ele decidiu colocar isso em forma de um quadrinho, né? Então, eu acho que o maior legado que One Piece vai deixar fora todas as mensagens contra a escravidão, machismo e todas as coisas do tipo que qualquer uma das obras ali tenha mas o One Piece tem alguma coisa um pouco maior possa realmente enfatizar nessa construção sobre os personagens e aquilo que eu vejo como a lição maior de One Piece hoje é baseado naquilo que eu vejo na construção e no grande legado que é esse excelente desenvolvimento de personagens até mesmo a gente brinca sobre o flashback do Sr. Pink e ao mesmo tempo um excelente roteiro, né? com as construções e também mistérios envolvendo o mangá O Gabriel de Viana traz uma pergunta aqui que envolve ao Momonosuke LB, qual a expectativa para a evolução do Momonosuke e Professor de Ohara 29? Bom, como eu falei no vídeo que eu lancei sexta-feira aqui no canal eu acredito que a evolução do Momo ela vai ser quase quando ali completa parecido com o que o Kaido tem Claro, não se comparando em nível de força, né? porque o Kaido tem muito mais experiência que o Momo mas eu já vou acreditar ali na minha perspectiva que ele já vai estar com seus hacks ali evoluídos, né? tanto o hack do rei, hack da observação e também o hack do armamento ele já vai estar com a sua forma híbrida e também com a sua forma dracônica mas eu ainda não consegui parar para pensar qual é a falha na fruta do Momo então ainda tem essa grande perspectiva sobre o que a gente pode pensar deixa aqui nos comentários para a gente debater e discutir mais na opinião de vocês qual é essa grande falha realmente na fruta do Momo que fez o Vegapunk desistir de replicar as cópias nas Akumanomis, né? porque a gente sabe que ele tentou copiar a Akumanomi do Kaido mas não deu muito certo o Lotus traz uma pergunta lá de trás de One Piece sobre o Nolan as mentiras de Nolan seriam uma tentativa do GM de esconder o século perdido? professor Johara29 cara, eu acredito que não eu acredito que foi só uma escrutidão mesmo ali envolvendo ao rei, né? então tudo aquilo que foi fomentado durante a obra toda era basicamente sobre essa construção desse personagem o Oda realmente faz flashbacks de personagens separados de uma construção excelente, né? para mostrar uma ligação entre personagens ou coisa do tipo ele não simplesmente desenvolve a sua história ou todas as coisas precisam estar conectadas não o que ele faz é só uma construção envolvendo os personagens de uma forma magistral assim como esse nosso querido autor sempre consegue fazer então One Piece é isso, né? são construções ali de personagens de histórias de personagens que fazem com que a obra fique cada vez melhor o Ramon Marques traz uma pergunta envolvendo a evolução dos poderes do Sabo LP, como você acha que vai ser o despertar da mera mera no Mi que pertence ao Sabo agora? acha que pode surgir as chamas azuis? e vire cremação como na individualidade do Dabi, Toyo e Todoroki? professor Johara29 vamos lá, calma aí com os spoilers, pessoal tem galera que lê uma piece e vai não ler ali um pouco no Hiro, né? mas vamos lá, né? acho que agora eu tô começando a entender da onde que vem aquela fama do Evandro, né? de chamas azuis Evandro das chamas azuis ali dessa evolução do poder do Sabo cara, eu acredito que não eu acho que o despertar da Akuma no Mi ele pode estar conectado com outra coisa, né? tipo, vai mudar a cor da chama ali de vermelho e alaranjado pra azul e preto tipo, não faz muito sentido, né? tem que ter algo a mais como eu sempre falo aqui o despertar é algo icônito icônito também não existe, né? mas o despertar é algo icônico é algo ali marcante na obra, né? gente, repare só aquilo que aconteceu com o despertar do Doflamingo e também do Katakuri foram grandes momentos na obra foi algo marcante o Doflamingo quase exterminou ali uma nação inteira o Katakuri fez o mundo inteiro ali que foi criado através dos espelhos ficar completamente ali irreconhecível então, são coisas astronômicas que envolvem o despertar e a gente começa a entender que, tipo assim, um fogo azul ou uma pessoa gigante ali de uma forma mais investidas de morcego no caso, tô falando ali da Robin não dá pra pensar que isso é algo muito ali grande, algo icônico pra ser um despertar então, eu acho que tem mais coisas além do que isso que a gente possa realmente pensar sobre essas questões o Gabriel de Viana volta aqui mais uma vez para perguntar sobre a Mera Mera no Mi do Sabo Salve LP! Uma dúvida me veio à mente a saga de Dressrosa se o Sabo não tivesse aparecido pra que você acha que o Luffy daria a Mera Mera no Mi? Professor Johara29 cara, eu acredito que o Luffy ele poderia ter dado essa fruta se o Sabo não tivesse aparecido para o Sanji né acho que é o personagem que mais se encaixa ali com a Mera Mera no Mi por mais que não tenha sido a fruta oficial que o Oda deu pra ele no SBS aí da vida pra trás né que ele fala sobre cada uma ali dos personagens dos Mugiwaras ganharem alguma Akuma no Mi ou coisa do tipo mas eu acredito que isso encaixaria bastante com o Sanji porque primeiro né ele é o cozinheiro mexe com o fogo e todos os seus poderes tem alguma conexão com o fogo é falado ali das partes fervidas das partes assadas das partes cozinhadas tudo isso tem relação com o fogo então eu acredito que sim a Mera Mera no Mi seria uma conexão muito boa com o Sanji se fosse ali com outro Mugiwaras eu não sei se teria algum outro que poderia se encaixar tão bem quanto o Sanji se tivesse uma Akuma no Mi né parando pra pensar eu acho que seria até mais interessante se a Mera Mera no Mi tivesse ficado com o Sanji ao invés de ter ficado ali com o Sabo mas tem toda a representação da broderagem do Sabo e também do Ace e do Luffy ali de quando eles cresceram na mesma ilha então faz toda uma diferença ali da obra da forma como é apresentado em Dressrosa e o Abney Links traz a pergunta que leva ao título desse vídeo LP poderia Uranus estar abaixo de Enes Lopes isso poderia responder a pergunta do porquê é sempre dia na ilha professor Johara29 bom a gente tem essa grande questão sobre o que tem embaixo de Enes Lopes né e é muito complicado porque a gente já esteve lá e não foi contado pra nós é simplesmente uma coisa sem fim né algo ali que não tem realmente limitação e ao mesmo tempo não foi falado né simplesmente é uma ilha que está flutuando é só isso não sei se tem um excesso de gravidade ou coisa do tipo que está acontecendo naquele local coisa do tipo ali também que possa estar rolando em Enes Lobby só que uma coisa que me chamou a atenção aqui que eu fui pesquisar um pouco sobre Uranus né provavelmente muitos outros youtubers de One Piece já falaram sobre isso de acordo então com a mitologia grega Uranus seria o deus do céu e esposo de Gaia que era a deusa da terra da sua união teria nascido os seis titãs os três ciclopes e seis titanaides né titanides e os três hecatonchiros ele está com tri sei lá o nome disso daí então basicamente o Uranus ele é o deus do céu é aquele que sustenta todas as coisas ali e que basicamente é a representação sobre céu terra e mar já que a gente sabe que provavelmente o Poseidon ele é a conexão com a Shirahoshi e ela é a derivação do mar a gente tem uma ideia de que Plutão seja a ligação com a terra e Urano seja a conexão com os céus só não sabemos o que que é do que que se trata né e pensar que seria algo conectado a fazer com que Enes Lobby pudesse ficar de dia durante todo o tempo eu acho que seria interessante porque faz uma conexão de que como ele é o deus do céu poderia realmente fazer com que todas essas coisas tivessem alguma conexão ali na ilha de Enes Lobby então eu acho que é muito difícil pensar e bater o martelo sobre uma questão assim desse tipo mas não custa realmente teorizar e conversar mais sobre o assunto bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem aí nos comentários o que que vocês acham aonde é o paradeiro ali de Uranus muitas pessoas acabam questionando sobre a Vivi ser ali o próprio Uranus e acabam criando essas teorias de que Uranus também poderia estar em Alabasta deixem aqui nos comentários o que que vocês acham que a gente vai comentar e discutir mais sobre o assunto e se você chegou até aqui nesse vídeo deixe a hashtag a localização de Uranus sim porque cada comentário cada curtida cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de One Piece e assim a gente vai fomentando a obra aqui na plataforma do Youtube cada vez mais isso é tudo pessoal valeu o que 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 Obrigado.